O I am happy, a versão 2, está aqui, do central, duas pretas, vai ficar aqui o primeiro dedo, e o primeiro dedo vai ficar aqui, a mão direita vai ficar. Na esquerda, tem três pretas, fica neste espaço, no segundo. I am happy, everybody, all, 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 all. E com as duas fica. I am happy, all, 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 all. Everybody, all, 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 all. Volta ao início. Eu quero brilhar Eu quero brilhar Eu quero brilhar Todos Eu quero lutar, eu quero lutar, eu quero lutar, todo mundo.